Olá, aqui é a doutora Marina Diatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o sono seguro. Muito se fala sobre cama compartilhada, sobre barriguinha pra cima, mas eu vim aqui desmistificar e fazer com que vocês entendam exatamente quais são os fatores de risco pra síndrome da morte súbita do recém-nascido e o que você deve fazer pra que o sono do seu bebê seja bastante seguro, tá? Pra começar, a síndrome da morte súbita do recém-nascido é uma síndrome gravíssima, na verdade, que leva ao óbito leva à morte do bebê, em que o bebê se asfixia ou ele sofre uma falta de oxigênio, uma privação de oxigênio durante o sono e o bebê para de respirar e na maioria das vezes os pais encontram esse bebê parado, morto, no dia seguinte ou na hora que eles percebem que tem alguma coisa de errado acontecendo. Essa síndrome, a frequência não é desprezível, né? Então a gente tem uma taxa crescente nos últimos anos em relação a isso, principalmente relacionada à realização do sono não seguro, de algumas recomendações que não são feitas, né? Durante o nascimento, principalmente recém-nascido, tá? As crianças que têm maior risco dessa síndrome são as crianças menores de 3 meses, então são os recém-nascidos até os 28 dias e os menores de 3 meses. É claro que depois dos 3 meses a gente deve ainda manter as recomendações do sono seguro, mas aí a chance dessa criança ter um sufocamento, uma asfixia durante o sono já reduz bastante porque ela já tem mobilidade do cervical, ela já tem uma percepção maior da respiração, ela já tem um controle maior, uma redução do tônus, ela tem um tônus maior muscular, ela tem um controle melhor nessa fisiologia da respiração, então essa chance vai diminuindo conforme a criança vai crescendo. E nos Estados Unidos, então, lançou-se uma campanha alguns anos atrás, chamada Back is Best, então que é dormir de barriguinha pra cima é melhor. Então hoje em dia a gente sabe que um dos principais mecanismos de proteção do bebê é que ele durma de barriguinha pra cima, então a dica número 1 aqui é sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância, colocar o bebê pra dormir de barriguinha pra cima. O rostinho pode ser virado pros lados, né, então aqueles bebês, por exemplo, que regurgitam, que tem refluxo, então você pode virar a cabecinha pro lado pra que o bebê regurgite caso aconteça alguma coisa, mas a barriguinha sempre deve ser pra cima. Isso evita muito o contato do bebê ali com travesseiro, com coberta, enfim, evite que ele se sufoque durante o sono. Então a principal coisa que a gente deve fazer é sempre colocar de barriguinha pra cima. Posso colocar meu bebê de bruxo pra dormir se ele tivesse previsionado? Olha, poder até pode, né, se você estiver olhando pra cara do seu bebê ou então colocar ele no peito aqui enquanto ele tá tirando um cochilo, tudo bem, desde que você saiba que o narizinho dele tá desobstruído, tá? Mas alguns bebês acabam acostumando com essa posição e fica depois mais difícil colocá-lo de barriguinha pra cima. Então a minha dica é que você acostume o seu bebê a dormir sempre de barriguinha pra cima, caso isso seja possível, tá? Então supervisionado até pode, inclusive a gente recomenda que o bebê fique algum tempinho de barriguinha pra baixo, né, pra ele fortalecer aí a musculatura, mas na posição do sono deve sempre ser de barriguinha pra cima. Em relação ao berço, já vou falar um pouquinho sobre cama compartilhada, mas em relação ao berço ou qualquer dispositivo que você escolher pro seu bebê dormir, ele deve ser plano, tá bom? Então não pode dormir no bebê conforto, aquelas cadeirinhas de balanço em que o bebê fica muito reclinado com o pescocinho dobrado também, não são recomendados, então o ideal é que seja um lugar plano, tá? Um colchãozinho firme, não pode ser muito mole, então a gente não pode usar colchão de espuma, a gente não pode usar colchão de ar, a gente não pode usar colchão muito fofo, que o bebê afunda ali no colchão, tem que ser um colchão fininho, um colchão fofo, né, mas um colchão mais firme, não pode afundar demais. Então qual pode ser esse local? Pode ser o berço, pode ser o Moisés, pode ser o carrinho, aqueles carrinhos que são retinhos, né, pode ser até uma caixa de papelão, caso você não tenha nenhuma dessas opções que eu falei pra vocês. Pode ser aquele bercinho anexo à cama, pra quem quer fazer a cama compartilhada com o bedside, né, que é aquele bercinho que você coloca do lado da cama do casal, pode ser qualquer superfície lisa, rígida, em que o bebê fique com a barriguinha pra cima, sem nenhuma inclinação. Então esse é o lugar mais seguro. Eu posso usar coberta, cobertor, travesseiro, bicho de pelúcia? Também não. Então o berço deve estar livre de qualquer um desses objetos. Então não é recomendado coberta, travesseiro, kit berço, almofadas, bichos de pelúcia, nada disso pode estar dentro do berço quando o bebê estiver dormindo. A única coisa que tem que estar no berço é o colchãozinho, um lençol bem preso embaixo do colchão e o bebê. Isso é tudo. E se tiver frio, doutora? Se tiver frio você vai aumentar a quantidade de roupas, então você vai colocar camadas no bebê, ou você vai colocar o bebê dentro de um saco de dormir. Se você tiver que cobrir, não tem jeito, não tem roupa, não tem condição, você vai colocar a cobertinha aqui embaixo da axila. Então você vai deixar os bracinhos do bebê livres. Mas a coberta não é recomendada. São casos extremos em que não tem outra opção a não ser cobrir o bebê. E aí você vai deixar os bracinhos do bebê sempre livres. A cabecinha do bebê sempre tem que ficar livre. Então quando a gente pensa em kit berço, almofadas, etc. É muito facinho o bebê virar a cabecinha e ficar com a almofada presa aqui no nariz. Então a gente tem que evitar isso ao máximo. Então um sono seguro é um sono em que o bebê tem um lugar para dormir sem nada. Então só o travesseirinho, só o colchão, só o lençol e só o bebê. Chega mais nada. Então kit berço, essas coisas todas, pode eliminar. Doutor, mas o meu filho fica colocando o braço na grade do berço, o que eu faço? Existem algumas telas que são chamadas telas respiráveis. Que são pequenas telinhas assim mesmo entrelaçadas que você pode colocar na lateral do berço. Em que se o bebê colocar o narizinho ali, ele consegue respirar através daquela tela. Então isso pode ser usado sim. E já é comprovado que o bebê consegue respirar através dela. Então não tem essa questão do sufocamento. Os ninhos. Bom, nos ninhos a gente não tem muito estudo. Não tem estudo que proíba o uso do ninho. Mas ele entra também como almofadas e como coisas que podem obstruir o rostinho do bebê. Caso o bebê tenha muita dificuldade de pegar no sono. Que fique sempre ali com o reflexo de moro exacerbado. Que ele fica sempre tomando um sustinho. E às vezes a contenção pode ajudar esse bebê a dormir. Você pode usar o charutinho. Então você pode usar o curl. Que é aquela mantinha que a gente enrola. Deixando os bracinhos presos. Mas é importante que esse charutinho esteja muito bem preso. Porque se ele se solta durante a noite. Esse lençol ou essa coberta também pode ser um fator que pode prejudicar a respiração do bebê. Então os ninhos a gente não tem ainda muito bem estabelecido. Eu costumo dizer que se for muito necessário. Que a gente use um ninho bem amplo. Que o bebê não fique em contato com a almofada. E que seja sempre supervisionado. Mas o sono noturno em que os pais estão dormindo também não é exatamente o mais recomendado. Em alguns casos a gente pode fazer algumas concessões. Principalmente quando esse sono está sendo supervisionado. Então a gente não tem muito consenso em relação ao ninho. Mas ele entra como um travesseiro. Como um objeto que não deveria estar dentro do berço. Outras coisas que a gente tem que evitar para ter um sono seguro é o superaquecimento. A falta de circulação de ar pode gerar um acúmulo de CO2. Que é um gás que a gente inala. Na verdade que a gente exala após a respiração. E o excesso de CO2 ali perto do rostinho do bebê. Pode provocar essa asfixia. Então a gente tem que manter o quarto sempre ventilado. Não pode deixar tudo fechado, tudo abafado. Se a gente for usar aquecedor no quarto. Sempre deixar uma frestinha, uma porta aberta. Algum lugar que possa circular o ar. E não deixar temperaturas muito elevadas. Então o excesso de roupa, o excesso de cobertas. Também pode ser prejudicial para o sono do bebê. Porque pode gerar esse superaquecimento. E aí o ar represado ali próximo do nariz. Pode levar a criança a asfixia. Outro risco importante. Em relação a pais tabagistas. Então a gente sabe que pai ou mãe que fumam. Principalmente dentro de casa. Aumenta a chance desse bebê ter a síndrome da morte súbita. Então se possível cortar o cigarro. Principalmente antes da gestação. Ou durante a gestação. Pai e mãe podem se esforçar para tentar parar de fumar. Porque isso vai fazer muita diferença na saúde das crianças. Em relação ao sono seguro. Existem todas essas recomendações. Agora vou falar um pouquinho sobre a cama compartilhada. Então a gente sabe que a cama compartilhada. Vem para facilitar a amamentação. Então quando a gente faz cama compartilhada. Principalmente quando a gente quer fazer um aleitamento materno exclusivo. Em livre demanda. A cama compartilhada traz essa tranquilidade da mãe. Não precisar levantar toda hora. Para ir até o berço. Para dar de mamar para o bebê. E voltar a dormir. Gera todo um conforto para a mãe. E muitos bebês realmente dormem melhor na cama compartilhada. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Principalmente aqui com os recém-nascidos. A cama compartilhada. Ela deve ser sempre feita. Então pelo cuidador primário. Então é mãe ou pai. Que cuidam diretamente do bebê. Principalmente a mãe. Por quê? Porque a gente sabe que a mãe tem um sono mais atento. Um sono mais leve. Que ela vai despertar qualquer problema que acontecer com o bebê. Idealmente. Esse bebê não deve ficar entre o pai e a mãe. Sem nenhuma proteção ao redor. Porque existe sim a chance dessa criança. Desses adultos rolarem por cima do bebê. Sem perceber. Não é por mal. Mas isso pode acontecer. Então se você puder. A mãe deve ficar. A cama deve ficar encostada na parede. O bebê entre a parede e a mãe. E a mãe ali delimitando a questão da cama compartilhada. E aí o pai pode dormir do outro lado. Um jeito muito seguro. Que eu particularmente recomendo. E acho que é muito legal. É a cama anexa. Justamente o bedside. Aquele bercinho anexo à cama da mãe. Que gera uma proteção física entre o bebê e a mãe. Principalmente nos recém-nascidos. Acho que é muito válido investir. E tem até lojas aí hoje que já alugam esse dispositivo. Então você não precisa comprar. Não precisa fazer esse investimento. Mas às vezes pode ajudar. E outra coisa que você pode fazer. É colocar o Moisés. Ou colocar o carrinho. Ou colocar o bercinho. O portátil. Ou até mesmo o berço da criança. No quarto dos pais. A Sociedade Brasileira de Pediatria. Recomenda que as crianças durmam no mesmo ambiente dos pais. Até os seis meses. É claro que tem mães e pais que optam por deixar o bebê dormir no outro ambiente. Aí usam babá eletrônica. Ou o quarto é bem próximo. E aí tudo bem. A gente abre concessões. Não é obrigatório. Mas é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso é até um indicativo de proteção. Então é um fator de proteção da morte súbita do bebê. Outro fator importante. Eu falei em outros vídeos. Em relação ao uso de substância psicoativa. Então nem o pai nem a mãe podem estar consumindo substâncias que podem alterar a percepção do sono. Então ansiolíticos, antidepressivos, remédios para dormir, antialérgicos. Todos os remédios que podem alterar a percepção e a consciência da mãe. O álcool, o uso de drogas. Tudo isso não está indicado se você for fazer cama compartilhada. Então caso você use alguma medicação que altere o seu sono. Você deveria reconsiderar fazer a cama compartilhada. Então é um dos fatores também que podem aumentar a chance da síndrome da morte súbita. Outra coisa que aumenta a chance é a obesidade de um dos pais. Então a obesidade, principalmente a obesidade mórbida. Os obesos muito graves que podem rolar sem perceber por cima da criança. Eu sei que é trágico, mas isso é um fator de risco. Então a gente também tem que considerar. E o tabagismo. O tabagismo de pai ou da mãe também é considerado um fator de risco. Então caso um dos pais fume, deve também reconsiderar fazer a cama compartilhada. Tirando todos esses fatores de risco, são bastantes. Mas a grande maioria dos pais não se encaixam em nenhum desses fatores de risco. A cama compartilhada pode ser feita sim. Eu oriento sempre que você não coloque coberta, cobertores, travesseiros próximos do bebê. Para justamente usar aquilo que a gente fala do berço seguro também na cama compartilhada. Não pode ser colchão de água. Não pode ser colchão daqueles da NASA, de espuma que afundam. Não pode ser colchões muito flexíveis. Então a gente tem que ter uma rigidez dessa superfície para que o bebê fique dormindo de forma segura. Então todas essas questões têm que ser consideradas. O sono seguro é muito importante. É muito triste atender uma criança que passou por isso. E na maioria das vezes a gente não consegue fazer nada no pronto-socorro. Já atendi sim algumas crianças que tiveram morte súbita. Na verdade não é nenhuma doença. A criança chega morta no pronto-socorro. Não tem o que fazer. É claro que não é culpa de ninguém, que é um acidente que acontece. Mas a gente precisa estar consciente dos riscos. E a gente precisa colocar em prática as dicas para transformar o sono do seu bebê em um sono seguro. Tá bom? Então espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo.